Olá, Maternal 2! Tudo bem com vocês, turminha? Gente, é uma bagunça essa mesa. Olha o tamanho dessa cesta e olha o tamanho desta. Qual será a diferença de uma para a outra? Vamos ver? Esta é a cesta grande. Ih, quase não apareço. Ela é muito grande. Então, esta é a cesta grande e esta cesta é a pequena. Olhem só, agora conseguem me ver. Será uma xícara para tomar café? Não, só que aqui ela não veio cheia de café, sem café. Esta é a xícara grande e esta é a xícara pequena. Olha o tamanho delas. Pois é. Vamos procurar mais alguma coisa que seja grande e pequeno? Olhem o tamanho deste bule. Este bule é o grande. Mas olhem o tamanho deste bule aqui. Ele é pequeno. Olhem o tamanho. Olhem a diferença. diferença. E ainda nós temos mais um. Olha esse cachipô de vidro. Este cachipô é muito grande. Já este é tão pequeno. Olhem só a diferença. Grande e pequeno. E aí? Um beijo e até mais. Tchau, maternal 2. Até mais.